Olá, gente! Mais uma vez, bem-vindos ao canal. O que nós vamos tratar hoje faz parte de uma série de vídeos sobre técnicas de estudo eficientes, eficazes. E o que nós vamos tratar agora, especificamente, é o fichamento. Em que consiste o fichamento? É uma técnica de registro de informação, principalmente informação proveniente de leituras, com o objetivo de que ele seja posteriormente integrado a um texto que nós estejamos escrevendo, uma obra que nós estejamos construindo. Pode ser, por exemplo, um TCC, uma monografia e assim por diante. Então, o registro da nossa leitura, por meio de uma ficha, ele ajuda a organizar, a dispor a informação, de maneira a facilitar essa integração posterior ao que nós estejamos escrevendo, ok? Então, com esse propósito em mente, vamos avançar e tentar entender o que é o fichamento, como se faz o fichamento. Aqui vocês têm um exemplo adaptado do livro Redação Científica de João Bosco de Medeiros. É uma forma simples de fichamento, não é a única, existem variações, mas essa é uma que você pode utilizar. Ela é feita basicamente de quatro partes. Você tem na primeira linha um cabeçalho, depois você tem um espaço para referência da obra fichada, depois você tem o corpo da ficha, a parte fundamental, essencial, mais importante, e depois a localização. A gente vai falar agora sobre cada uma delas mais detalhadamente. O primeiro item do cabeçalho é o título, um título genérico, que vai designar o tema da obra que você está fichando. Colocar um título que designe o tema da obra é uma maneira, desde já, de vincular o trabalho do fichamento, o trabalho de leitura e registro que você está fazendo com a escrita do texto a que esse registro serve. Então, o tema pelo qual você vai registrar na ficha a obra que você está lendo, tem que ser um tema que te ajude a construir o seu texto posteriormente, tem que ser um tema que você está tratando lá. Isso também se aplica ao item seguinte, que é o título específico. Então, aqui você tem, mais uma vez, o mesmo tema, só que delimitado de maneira mais específica, de maneira a indicar algo mais específico da relação entre a obra que você está fichando e o texto que você está construindo. Em seguida, você tem aí uma parte interessante, importante, mas que muitas vezes causa confusão a gente, que é a referência de recuperação. Essa referência de recuperação é uma referência numérico, alfanumérica, que também pretende identificar a obra que a gente está fichando com o que a gente está fazendo no texto que a gente escreve. Então, para você entender melhor a que isso se refere, vamos pensar no seguinte. Quando você abre um livro e você abre o sumário do livro, geralmente o sumário do livro contém um plano da obra do livro, ou seja, uma descrição, esquemática, um roteiro do que é que o livro faz, mostra, apresenta. Você tem, por exemplo, o capítulo 1, que é um dos temas de que trata o livro. E dentro desse capítulo 1, você tem seções, que muitas vezes são indicadas numericamente. Por exemplo, capítulo 1, seção 1.1. Dentro da seção, você pode ter ainda subseções. Capítulo 1, seção 1, subseção 1. Então, 1.1.1. Se você já tem um esboço do que você vai escrever, se você já tem um roteiro em tópicos, e você faz essa apresentação esquemática dessa maneira, 1, 1.1 e assim por diante, você pode utilizar essa mesma referenciação na sua ficha. Assim, vai ficar muito mais fácil de recuperar o conteúdo que você colocou lá nas fichas para aproveitá-lo no texto que você escreve. Então, é assim que você vai utilizar esse item, referência de recuperação. O último item do cabeçalho é a sequência da ficha. Isso se deve ao fato de que, algumas vezes, a gente faz mais de uma ficha para uma mesma obra. Por exemplo, uma obra extensa, uma obra grande, ou uma obra muito diversa em termos de temas, mas tem muitos temas ali, você pode ter várias fichas para uma mesma obra. E se você tem várias fichas para a mesma obra, então, uma ficha você identifica, por exemplo, com a letra A, a outra ficha, referente à mesma obra, letra B, letra C e assim por diante. Tudo aqui que a gente tem no cabeçalho serve para organizar, para ordenar a informação de maneira a tornar a sua recuperação mais fácil. Vamos agora para o item seguinte, que é a referência. A referência são as informações que servem para a recuperação da obra que você está fichando, posteriormente. Você vai voltar àquela obra para ler uma coisa que você não lembra, ou, enfim, descobrir o que é importante, você tem que saber onde está essa obra. E a referência serve a isso. Uma outra coisa importante é que, eventualmente, você precisa colocar a referência das obras que você cita no que você está escrevendo. E já ter essa referência ali vai ser importante para isso. Geralmente, a gente coloca essa referência segundo os termos de algum padrão estilístico. No Brasil, é mais utilizado, por exemplo, a BNT. É importante que a referência esteja completa. Para fazer essa referência, a gente pode ver isso em um vídeo posterior. Então, vamos lá. A parte seguinte é o corpo da ficha. Essa é a parte mais importante da ficha. E o conteúdo aí vai variar com o tipo de ficha que nós temos. Nós temos alguns tipos específicos. Por exemplo, temos a ficha de transcrição. Na ficha de transcrição, você vai ter a transcrição de trechos da obra que você está lendo. Exatamente como está lá, as palavras do autor. Para que, eventualmente, você use no texto que você está escrevendo. Se você vai fazer uma ficha de transcrição, é importante que para cada transcrição, você coloque o número da página de onde ela foi retirada. Um outro tipo de ficha é a ficha de resumo. O conteúdo da ficha de resumo, aquilo que vai no corpo da ficha de resumo, é uma paráfrase da ideia do autor. A ideia é representar o que o autor disse, ou num livro, ou num artigo, ou num capítulo de livro, para que ela seja útil para você. É um resumo. É um resumo com as suas próprias palavras. Por isso é uma paráfrase. É isso que é uma paráfrase. É você representar com as suas palavras a ideia de outra pessoa. Então a ficha de resumo, o conteúdo dela, é um resumo. Temos ainda a ficha de comentário. Os comentários que podem vir num fichamento são de avaliação da obra que você está fichando. Você pode dizer, por exemplo, alguma coisa sobre a qualidade dos argumentos, a qualidade das ilustrações, a qualidade do plano da obra, da proposta expositiva do autor, enfim. Você pode avaliar em várias dimensões. Mas esses comentários avaliativos fazem parte de um fichamento de avaliação. O último tipo que eu acho importante mencionar é o fichamento de leitura, ou a ficha de leitura. Ela vai ser mais completa. Numa mesma ficha você pode ter tanto transcrições, resumos e avaliações de uma obra. Ok? Então, a última parte é a localização. A localização mesmo. Se você quiser voltar à obra, onde é que ela está? Por exemplo, se você leu um livro de uma biblioteca e fechou, na localização você bota o nome da biblioteca, eventualmente o endereço. Se você consultou uma obra por meio da internet, ali na localização você pode colocar o endereço eletrônico. De preferência, coloque também o dia em que você acessou. Isso serve para que você possa acessar posteriormente uma outra pessoa que deseje. Você pode indicar onde ela se encontra. Muito bem, gente. Para finalizar, eu gostaria de mencionar algumas dificuldades que podem ser comuns no processo do fichamento. A primeira que eu desejo mencionar é a percepção de que a gente perde tempo fazendo o fichamento. E ela é muito comum quando as suas primeiras experiências com o fichamento são no contexto de alguma disciplina da universidade, que pede para você fazer o fichamento como exercício. Isso é assim porque geralmente a gente não percebe o propósito do fichamento. Ele vai fazer mais sentido quando a gente estiver, por exemplo, construindo o TCC, uma monografia, um livro, um artigo, enfim. Aí ele vai ser útil. Então, eu estou sugerindo que vocês treinem e apostem que nesse momento o fichamento vai ser útil. Isso vai diminuir a percepção de desperdício de tempo. Uma outra razão para essa percepção de desperdício de tempo é que a gente gasta muito tempo fazendo cada ficha. É um tempo que a gente poderia gastar lendo ou fazendo outra coisa. Isso é no começo. À medida que a gente vai fazendo o fichamento, à medida que a gente vai aprimorando a nossa técnica de estudo e leitura, fazer uma ficha se torna mais rápido e até um processo natural. E isso também diminui a percepção de que a gente desperdiça tempo. Então, fica aqui a dica. Acreditem, o fichamento é uma técnica importante que vai ajudar, vai facilitar na hora de manejar a muita informação que você vai precisar acessar quando for construir um texto de natureza técnica, científica ou acadêmica. A segunda dificuldade, isso para a gente encerrar esse vídeo, são dificuldades do tipo, se você vai fazer um fichamento, por exemplo, de transcrição, como é que eu seleciono o trecho a ser transcrito? Se você vai fazer uma ficha de resumo, como é que eu faço um resumo? Ou se você vai fazer uma ficha de comentário, como é que eu avalio uma obra? Essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas para nós mesmos, mas fogem um pouco ao escopo desse vídeo. Então, eu vou deixar para um próximo vídeo, como se faz um resumo, por exemplo, como se faz uma avaliação. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, se for possível, desejo que assim seja, dê um like, se inscreva no canal. Isso vai ser importante para a gente. Muito obrigada e até mais.